Olá, meninos e meninas! Eu sou Sandra Ramírez e estou passando aqui, né, nesse momento, para mostrar para vocês a nossa próxima aula. Mas antes de mostrar para vocês a nossa aula completinha, eu quero declarar aqui que o Senhor derrame da graça, da unção e do poder dele sobre a nossa vida. Amigas, creia que o Senhor tem bênçãos sobre a tua vida, que Ele te ama e Ele te ama de uma forma especial, nos momentos difíceis, nos momentos complicados que nós temos passado, né? Às vezes parece que Deus esqueceu de nós, às vezes parece que Deus está longe de nós. Mas o Senhor, Ele está bem pertinho, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá saúde, é Ele que renova nossas forças diariamente, é Ele que nos dá sabedoria para pintar, para fazer crochê, para fazer crochê, para fazer o nosso serviço do dia a dia, da nossa casa, de cuidar do nosso esposo, dos nossos filhos, né? Então, às vezes, meninas, parece que o Senhor está longe de nós, mas Ele está bem juntinho de cada uma de nós. Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento e Ele nos ama. Ele cuida de cada uma de nós em todos os momentos de nossas vidas. é Ele que nos dá o dia a dia para que nós possamos viver, ter esperanças e continuar lutando, porque a guerra é travada, mas a vitória é certa. Olha só, meninas, eu vejo o Senhor aqui no meu trabalho. Eu trabalho louvando, eu trabalho agradecendo a Deus, eu trabalho glorificando o nome do Senhor e é Ele que, olha só que coisa linda, eu pintei essa bonequinha, eu peguei esse risco aqui lá no Pinterest, eu pintei essa princesinha só de teste, porque antes de fazer uma com vocês, eu pinto uma, né? E já vou deixando. Quando tem encomenda, eu vou e vou passando, então, eu vou vendendo. Aqui fazendo, vou vendendo. Eu pintei essa princesinha, eu achei ela muito lindinha, eu vou pintar ela com vocês essa semana, tá bom? Eu quero pedir desde já que você se inscreva no canal, que você deixe o seu joinha se você gosta do meu trabalho, se você não gosta, que você me dê um incentivo, que eu oro que o Senhor te abençoe por isso. E aí, eu pintei essa princesinha, eu achei ela muito linda, eu achei que ela ficou maravilhosa e nós vamos pintar ela essa semana. Agora, meninas, eu vou mostrar para vocês ela vestida com uma saia que eu criei, inspiração do Senhor Deus sobre a minha vida. Então, eu criei essa saia aqui e eu achei ela maravilhosa, já tinha feito ela há algum tempo e deixei. Porque eu falei, essa saia é difícil de ensinar, é complicada, ela é muito cheia de detalhes. Falei, eu não vou fazer essa saia, não. E aí, uma amiga que viu a saia que eu postei, né? Mostrando os meus trabalhos que eu tinha mandado, né? Eu postei essa saia, mostrei para vocês aí no vídeo dos meus trabalhos. A minha amiga viu e ficou apaixonada. Sandra faz aquela saia, faz essa saia, me mandou a foto e aí eu decidi refazer a saia. Então, aqui está já em outra cor, que eu já refiz. Aí, meninas, então, eu resolvi refazer a saia e essa saia eu vou homenagear essa minha amiga, a amiga Cristiane. Então, essa sainha aqui vai se chamar saia Cristiane. Ela é uma saia bem bonita, ela fica chiquérrima. Deixa eu virar assim um pouquinho para você ver. Ela fica bem chique, que ela fica, olha, quase ponta a ponta do tecido. Eu vou medir aqui esse tecido para você, para ver quanto que tem de largura. Ela fica quase ponta a ponta. E se você fizer mais uma carreirinha, ó, aqui faltou um pouquinho, certo? E aqui também faltou um pouquinho. Então, se você fizer mais uma carreira de pontos altos, ela vai ficar bem grande, para quem gosta de saia bem grande, assim como eu, e ela vai ficar ponta a ponta do seu tecido. Essa saia, você não precisa nem fazer bico no seu pano, você vai fazer o caseado em volta do seu pano todinho. É que essa bonequinha, eu risquei ela primeiro, depois eu coloquei a saia. Mas, o que que eu faço? Como eu gosto de fazer? Eu gosto de puxar, quando eu vou fazer ponta a ponta do meu tecido, eu gosto de fazer assim, ó, puxar ela bem aqui embaixo, ela já fica o acabamento do meu trabalho. E aí, eu vou fazer mais uma carreira, ela vai chegar aqui, nesse biquinho, e do outro lado, a mesma coisa. Então, ela vai ficar bem ponta a ponta do seu pano, e vai chegar aqui, ela vai aparecer, se aparecer aqui embaixo, o pano vai ser pouquinha coisa. Porque vai, mais uma carreira aqui, ó, vai bem dizer, cobrir a pontinha. Aí, você vai fazer o caseado da mesma cor, fica muito bonito. Só que nessa saia, nesse tecido aqui, não tem como eu fazer isso. Por quê? Porque eu já pintei essa bonequinha, olha só, de espaço que sobrou. Então, não tem como. Como eu vou pintar mais uma menininha dessa com vocês, vou pintar uma princesinha dessa com vocês, e já tenho a minha saia pronta, então, eu já vou deixar a minha saia aqui embaixo, certinho, desse jeitinho aqui, ó. Olha só onde que ela tá. E aí, eu vou descer esse meu risco, bem aqui embaixo, certo? E vai ficar perfeitinha esse pano. Então, nós vamos pintar essa bonequinha, e vamos fazer essa sainha linda na próxima aula, tá bom? Essa sainha, ela fica muito bonita, meninas. Olha só, ela é cheia de detalhe. Fiz esse laço, coloquei, olha, aqui as pérolazinhas douradas, coloquei aqui também no colarzinho dela, que ficou lindo. Eu já tinha até pintado aqui o colarzinho dela de preto, mas eu resolvi fazer com o colarzinho também de pérolas. Ficou essa lindeza, tá? Então, essa aqui é a nossa próxima aula. Deixa seu joinha aí, se você gostou. Ajuda o YouTube a divulgar o meu trabalho. Que o Senhor te abençoe por isso. Um beijinho super carinhoso no seu coração, e até mais, meninas. Beijo!